O sol surge, anunciando um novo dia. Um dia repleto de oportunidades para você se aproximar da sua melhor versão, realizar seus sonhos e construir a vida que você deseja. Mas, para aproveitar ao máximo esse presente, é preciso dar o primeiro passo a acordar com força e determinação. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. A força interior reside em cada um de nós, impulsionada pela espiritualidade, pelo desejo de mudança e pelo poder transformador das palavras. Então, levante-se com a garra de um guerreiro. Vista-se com a armadura da fé e da positividade. Abrace o novo dia com um sorriso no rosto e a certeza de que você é capaz de conquistar tudo o que almeja. Repita comigo. Eu sou forte, capaz e resiliente. A cada dia, me aproximo cada vez mais dos meus objetivos. A espiritualidade me guia e me ilumina. Estou em um processo de mudança constante, evoluindo a cada passo. As palavras têm poder, e eu as utilizo para criar a realidade que desejo. Lembre-se, o poder da repetição é imenso. Ao repetir essas frases com convicção, você estará reprogramando sua mente para o sucesso e a felicidade. Mas lembre-se, a ação é fundamental. Não basta apenas pensar positivo, é preciso agir. Comece o dia com um café da manhã nutritivo. Pratique exercícios físicos, mesmo que sejam apenas alguns minutos. Medite ou faça uma oração, conectando-se com a sua essência espiritual. Organize seu dia e defina metas alcançáveis. Ao longo do dia. Mantenha o foco nos seus objetivos. Afete positividade e gratidão. Substitua pensamentos negativos por pensamentos motivadores. Ajude o próximo, espalhando gentileza e compaixão. Comemore cada conquista, por menor que seja. Ao final do dia, reflita sobre suas conquistas. Agradeça pelas oportunidades e aprendizados. Prepare-se para uma noite de sono restaurador, para que amanhã você possa acordar ainda mais forte e pronto para conquistar novos desafios. Lembre-se, você é capaz de realizar grandes feitos. Acredite em si mesmo, na força da espiritualidade e no poder transformador das palavras e da repetição. O dia de hoje é o dia do seu salto quântico. Vá em frente e conquiste o mundo.